Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Vamos lá! E aí, pessoal, aqui, ó, nessa ponte, perto dessa ponte aqui, é um local onde ano passado teve aquelas rachaduras. Bem aqui, olha, já tá sendo ajeitada aqui, já tá, ó. E eu, eu vim tirar foto aqui na ponte, esse lugar lindo, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tô com medo de cair. Aqui, ó. Né? Embaixo, gente, dessa ponte aqui, são duas galerias, olha. Olha esse lugar. Assim, ó, eu não vou colocar pro outro lado, que tá o sol. Ah, meu Deus. E aí, ó, lugar bonito. Vou já tirar umas fotos aqui, já o Silva tá bem ali, ó, gravando dele também. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilha este vídeo, ok? E comente aí embaixo, né, o que você acha aqui do canal, o que você quer ver mais. E é isso, gente. Fique no canal, acompanhe aí, já já terá mais vídeos, ok? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Evelyn Viajante. Gente, esse vídeo que vocês acabaram de ver é um vídeo antigo, ok? É um vídeo antigo de quando a ponte ainda estava ali inteira, ok? Deixei aí pra vocês verem, pra vocês conhecerem como que era antes ela. E agora, essa foto aqui que vocês estão vendo é ela atualmente, tá? Depois da queda aí. Essa é a ponte, é a primeira ponte que caiu na BR-319. Ok, pessoal? Agora fiquem com o vídeo da segunda ponte que caiu na BR-319, tá? É um vídeo curto, é um vídeo bem pequeno mesmo, é só pra vocês verem aí um pouquinho de como era, ok, pessoal? Bem antiga. Olha essa daqui agora. Essa é a zerada. Olha lá, a estrutura ali, ó. Debaixo. Não dá pra ver, não. Dá pra ver. Ali, ó. Só os restos mortais. Caramba. É isso aí, aqui na BR-319. Aqui uma vez a gente deu uma parada pra tirar uma foto, né? Olha que lindo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui que eu tentei, né, explicar um pouquinho pra vocês. Se vocês estiverem com dúvida de alguma coisa, é só entrar em contato via WhatsApp, ok? Estamos encerrando aqui o vídeo. Muito obrigada a todos que estão até aqui no final do vídeo, ok? Um beijo e um abraço pra todos. E lembrando pra vocês, essa aqui é a foto da segunda ponte que caiu na BR-319, ok? Um beijo e um abraço pra vocês, ok? Um beijo e um abraço pra vocês, ok? Tchau. Obrigado.